O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que oferece em seu corpo para satisfazer o prazer de adultos? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? 13. E você? 11. E faz quanto tempo que vocês fazem isso? Eu comecei de 9. Eu comecei de 9 fazendo isso. Quantos programas vocês fazem? 3, 2, por aí. É? E quanto é que vocês ganham pelo programa? 100, 200 a cada. São nessas balsas que crianças sobem clandestinamente para fazer programas sexuais. Se você for 30 dias fora de casa, parece um trenherinho bom, o cara vai comer mesmo. Tem que segurar as meninas em casa. Boa noite. A exploração sexual infantil, suas causas e suas consequências. Estamos falando do terceiro negócio ilícito mais rentável do planeta. Só pede para o tráfico de drogas e o de armas. Segundo dados da ONU, todos os anos, pelo menos 2 milhões de crianças são exploradas sexualmente. Isso na América do Sul e no Caribe. No Brasil, são 120 mil. O Conexão Repórter investigou durante meses denúncias de abuso sexual contra crianças. E vamos mostrar como agem os aliciadores. Muitas vezes com a conivência dos familiares. A senhora sabe o tipo de filho que a sua filha tem tido? A senhora sabia que ela tem se prostituído? Aqui Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter. Ilha de Marajó, Pará. Aqui a exploração sexual infantil acontece nos rios. As balsas levam junto com as águas turvas a inocência de crianças e adolescentes. Populações esquecidas pelo poder público. A maioria cresce sem ter acesso aos serviços básicos de saúde, saneamento, educação. Essa prostituição nos rios acontece com as crianças, famílias de ribeirinhos que estão expostas a uma miséria muito grande. Repare bem agora, esta mãe conversa pelo rádio amador com um dos tripulantes das balsas. Ela faz a ponte para a filha. Um momentinho, vou passar para ela, ok? Foi aqui, vai mandar. O que você deseja, meu amor? Tudo bem por aí com você? Tudo bem com você, tudo bem? Nunca mais me envia. E aí, você entra aqui? Eu queria falar com você se dá pra me te agarrar aí. Queria falar comigo? Parece que não dá pra te agarrar aí no lado. Não dá pra te agarrar aí no lado. São nessas balsas que crianças sobem clandestinamente para fazer programas sexuais. Com o barquinho engatado, ela sobe na embarcação. Atracar na balsa é uma operação perigosa e clandestina. Sem saber que está sendo gravado, esse homem abre o jogo. Você tá 30 dias fora de casa, parece um trem ali, bom, o cara vai comer mesmo. Tem que segurar as meninas em casa, não nós que são culpáveis. Irmã Henriqueta Cavalcante é uma religiosa. Há mais de 10 anos, ela luta contra a exploração sexual infantil no Pará. Jurada de morte pelas denúncias que faz, ela diz que o isolamento geográfico da região amazônica favorece esse tipo de crime. A região do Marajão é uma região que grita, grita por justiça. Estamos agora em João Pessoa, capital da Paraíba. Aqui existe uma rede de agenciamento para o mercado do sexo. Hora à noite. Prostitutas dominam o calçadão da praia. Elas se preparam para os clientes com maquiagem pesada. Quanto que é o programa de vocês? A maioria é de 70 a 80 reais. No menor preço, chorando, é 60 reais. No meio de prostitutas maiores de idade, adolescentes se misturam para também vender o corpo. Mas a exploração sexual aqui acontece mais às escondidas. Não está exposta nas ruas. São os aliciadores que administram o negócio. E as garotas chegam até os clientes pelas mãos e quem agencia os programas. Zona Rural de João Pessoa. Aqui funciona uma espécie de show com o sugestivo nome de Paraíso Bar. A placa na porta diz que é proibida a entrada de menores de 18 anos. Mas é literalmente apenas fachada. Agora repare nesse segurança. Ao levantar a blusa, pode-se ver uma faca na cintura. Esta garota tem apenas 15 anos. Ela distrai os frequentadores com um banho de chuveiro, nua. Aplausos Andamos um pouco mais pelas ruas de João Pessoa. Logo aparece esta mulher. Ela é uma agenciadora de menores para programas sexuais. Meia hora depois, ela retorna com uma garota menor de idade. Agora atenção. Os clientes, no caso nossa equipe, são disputados aos berros. Retomamos a negociação. Se quiser as meninas, a senhora arranja. Arruma. A senhora sempre arranja. Arranja? Só você querer que eu arranje. De quantos anos você acha? Eu arrumo de 13 e 13. A senhora arranja para todo mundo. Arruma. Agora fica com trabalho. Não para passar, né? Mas eu dou dinheiro para a menina ou para a senhora também? Eu tenho que me dar uma graça, né? E você vai me dar, né? Reparem como a menina fragilizada chupa o dedo o tempo todo. Uma atitude que mostra que ela ainda mantém uma certa infantilidade. Continuamos o passeio pelo centro da cidade. E encontramos mais menores de idade dispostas ao sexo. Desde uns 8 anos. Doze anos. Ela tem doze anos. Você tem vida de idade também? Dois anos. E a sua mãe sabe? Eu que sei que o senhor. Você trabalha sempre nessa rua? Eu não sei. Eu estou sentindo tudo aqui. Eu não sei. E nesse ponto mesmo, você está aqui faz um tempo. Fazer quatro anos. Por aí. Você está mais com homem ou com mulher? Eu acho que... Mais com mulher. Mais com mulher por quê? Com... Não gosto de mulher também não. Agora preste atenção ao depoimento desta garota. Quem deveria zelar pelo combate à exploração sexual infantil? Se utiliza de menores para se satisfazer sexualmente. O policial é que ele só me paga só para ver meus peixes. Ele não quer nem tocar em mim. Ele nem toca. Só de longe. Ele me dá dez. Me dá dez. Me dá quinze. Me dá vinte. Se ele chega, você já mostra. Não. Ele me dá para um lugar, né? Só ele me mostra. Às vezes pede para ver minha calcinha. Eu também. Com o conhecimento do Ministério Público da Paraíba, nosso produtor simula a negociação de um programa com esta garota de dezesseis anos. Os dois se encaminham para esta casa. A dona aluga para a prostituição. Como funciona aqui? Vou ficar um pouco com ela como funciona. É? Eu cobro dez reais por hora. Dez reais, tá bom. A garota sai do chuveiro e deita na cama. Para que ela não desconfie que estamos gravando, o produtor a deixa à vontade. Apenas cobre suas partes íntimas com uma toalha. Você entrou com 14 anos. Mas como que foi isso? Nem o mesmo que você explicar. Eu sei que eu entrei. Fui amizade. Trabalho de amizade. Não era mesmo. Você gosta? Me usar? É, hoje você gosta? Não. Não, hoje você gosta de se prostituir. É isso que eu estou te falando. Não, eu também não. Hã? Infum no meu coração, né? Deve ter uma vontade de me fazer. É bom frisar que o suposto encontro de nosso produtor com a menor tenha o conhecimento do Ministério Público da Paraíba e faz parte da obtenção de provas. Imagens que comprovam o aliciamento de menores na capital da Paraíba. A exploração sexual às vezes começa com abuso em casa. Através da violência sexual praticada por alguém da família ou até mesmo por questões de necessidade econômica. Em inúmeros casos, a família inclusive apoia que as crianças, as meninas, façam programas na sua vida. O Brasil não se preocupa com a sua criança e adolescente pobre. De João Pessoa partimos para Campina Grande, no interior da Paraíba, a 122 quilômetros da capital. Tivemos a informação de que existe uma rede de aliciadores atuando na cidade. Nossa equipe recebe um nome, Preta, um apelido. Ela seria a principal agenciadora de menores da cidade. E um detalhe chama a atenção. Ela também é menor de idade. Tem 16 anos. Nosso cinegrafista está registrando tudo com uma câmera escondida. O clima é tenso. Preta se aproxima. Nossa produtora explica que estaria atrás de meninas para um grupo de estrangeiros que está vindo para Paraíba. Acertamos o preço de cada menina. Tudo para documentar a negociação. O que eu tenho é mais ou menos 800 por menina. O que você acha? O que você acha? No dia combinado, vamos ao encontro das duas menores encaminhadas por Preta. No apartamento de uma delas. E você tem quantos anos? Tenho 15. E você faz programa desde quantos anos? 13. Sua mãe deixa? Não sabe. Ah, não sabe? Tem história. Já saí policiais. Vários? Policiais uns quatro já. Ah, é? Policiais pode me mandar nova também? Não. Você tem quantos anos? 17. E os seus pais sabem? Não, minha mãe estava assim, que eu curto com coroa, tá entendendo? Por dinheiro. Ela não sabe o que eu faço exatamente. Ela sabe o que eu curto com coroa. O que você... É, que eu tenho um coroa e ele me dá dinheiro, tá entendendo assim? Saber o que eu faço, ela não sabe. Tá entendendo? Mas eu não teria problema se você tivesse que fazer. Não. Nenhum problema. Por exemplo, a gente... Porque assim, vai tá dando... É o que ela diz, vai tá dando de graça, Karina. Tem que dar pro dinheiro mesmo. É o que ela diz a mim, tá entendendo? No dia seguinte, Preta nos apresenta mais uma menina para o suposto grupo de estrangeiros. E quantos anos você tem? 11. Você faz programa? Faço. É mesmo? Faço. Faz quanto tempo? Desde os 10. A sua mãe sabe? Sabe. E o que ela fala? Nada. Eu já vi. Você perdeu a vigilidade há quanto tempo? Com 10. Mas foi com cliente mesmo? Não. Foi de um rapaz que ela namorou. Quanto você quer por vênios com os produtos? Mais ou menos 200, 300. Depende. E você ainda brinca de boneca? Não. Desde o dia que eu virei mulher eu deixei de brincar de boneca. Ah é? Foi no mesmo dia? Eu fiquei imaginando já uma mulher brincando de boneca. Mas com 10 anos você acha que você é mulher já? Já. Nossa produtora agora conversa com preta. Todo negócio eu saio com você mesmo? Aham. Geralmente você consegue meninas assim com menos de 13 mesmo? Consigo. E mais uma menina é apresentada a nós por intermédio de preta. Dois anos? Eu então vou fazer 14. Você fazia 15 anos? Eu? 10 anos de 11 anos. Sou mais rápida? Sábio. Vou dizer que você é uma cobrada. Não, assim, a gente fazia assim. Às vezes era 150, assim, não tem isso. Você perdeu a vigilidade de quanto tempo? Eu? Com 10 anos. A jovem que alicia marca mais um encontro com nossa equipe. Desta vez ela traz uma garota de apenas 10 anos. Isso mesmo. 10 anos. Que está fazendo o programa há um ano. Você já fez isso com dinheiro quantas vezes? Perdeu a conta. Quantos já foram pedir? Eu já fiz... Uns cinco anos. E você fala pra sua mãe? Como que ela... Como que você fala que você perdeu seu dinheiro lá em casa? Na escola. E você nunca ficou com medo? Não. Do que você mais gosta de brincar? A boneca. Três semanas depois, nossa produtora entra em contato novamente com Preta. Desta vez ela diz que o suposto estrangeiro já chegou na cidade e quer ver as meninas. Alô? Oi, Preta. Vocês estão chegando? Tô. Eu tô... Eu tô fazendo pegar uma menina só que tá faltando. Nossa produtora sai do carro e aguarda a chegada de Preta com as meninas. Ela aparece com duas garotas, duas meninas, duas menores. Eu me aproximo e nosso cinegrafista fica dentro do carro. Meninas, tudo bom? Na verdade eu não sou um cliente, eu sou um jornalista e a gente tá fazendo uma reportagem. Mas a gente só tá tentando entender o que que tá... Como é que esse tipo de coisa acontece, entendeu? Faz tempo que você trabalha nisso? Quando é que você começou? Pouco tempo. Agora que eu tenho 17 anos. É? E vocês? Eu? Tô com tempo também. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. 13? E você? 11. E faz quanto tempo que vocês fazem isso? Eu comecei de 9. Eu comecei de 9 fazendo isso. É? E por que que você começou a fazer isso? Porque deu vontade e muito desgosto que minha mãe fazia comigo. Me dizia as coisas que eu nunca fiz na minha vida. Com 9 anos? 9 anos. Mas como é que foi a primeira vez? Foi normal que nem todos. Mas tipo assim, quem te convenceu? Por que que você entrou por esse caminho? Através de uma amiga minha. Hã? Através de uma amiga minha. É. Mas já era pra ganhar dinheiro? Era. Ou porque você queria fazer? Pra ganhar dinheiro e porque eu também queria. Sempre por causa de dinheiro? É. E também porque eu gostava de ajudar minha mãe. Ainda gosto. Muito. E vocês não estudam? Não. Eu, pra falar a verdade, não estudo, não. Não? Nunca? Já estudei já. Já estudou? E você já estudou? Eu estudo. Eu faço segundo ano. Você faz segundo ano? Sim. Mas por semana, assim, quantos programas vocês fazem? 3, 2, por aí. É? E quanto é que vocês ganham por programa? 100, 200 a cada. Preta tenta interromper a conversa. Calma, gente. A gente quer saber. É sério. Mas agora, e por que que você entrou nessa vida? Por que que você gostou de fazer isso? Eu gostei que era. Pra ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Você também teve que fazer esse tipo de coisa? Eu faço. Mas você sabe que isso é errado? Quem é que te falou que é errado? Todo mundo. A gente já assistiu. Muita ordem de televisão, né? É? Seus pais sabem que vocês fazem isso? Não. Seu pai sabe? Meu pai sabe. Meu pai, você é louco. É? Seu pai não sabe? Meu pai me mata ali, né? Seu pai não sabe. Não. E o seu, como é que você chama mesmo? Desculpa, meu amor. É Eliane. Eliane, seu pai sabe? Mais ou menos. Ele sabe. Sabe e ela sabe e ao mesmo tempo não. Sabe que ela já é mulher, mas não sabe que ela faz isso por dinheiro. Não, mas fala a verdade. Ele sabe. Você falou com convicção. Ele sabe, né? E o que ele acha disso? Sabe. Ele não acha nada. Porque o que eu ganho não fica só pra mim, eu divido pra tudo, pra ajudar tudo. Ah, você dá pra família também? É. A jovem que alicia está impaciente. Tenta de toda maneira acabar com a conversa. Não. Por exemplo, nesse programa você ganharia quanto? Não fala nada. Ela falou que ia dar 400 pra cada uma. Sim, mas aí pro seu pai você teria que dar 4? Não teria. Eu não dou pro meu pai. Eu dou pra minha mãe, que minha mãe precisa mais. Ah. E dá quanto? Tudo pra ela ou fica um pouco com você? Não, eu fico... Mais ou menos só com 50 também. O resto eu dou a ela. Você fica com 50 reais? E dou o resto a ela. E o resto a ela. E ela precisa muito disso? Ela precisa muito. Eu não desculpa, eu não entendo isso. Agora a preta desconfia que estamos gravando. Fica nervosa. Como vocês se sentem? Não olham pro carro não, que eu tenho certeza que tem alguém pra você. Entendi. Vamos lá. Deixa ela responder isso aqui, por favor. Tô perguntando pra ela. Nunca ninguém falou pra você pra não fazer isso? Já. Quem que você falou pra você? Muita gente, muita gente. Muita gente quem? Assim, minhas colegas que são de Jardim, sabe? Bairro de José Pinheiro, em Campina Grande. Aqui localizamos um dos endereços da liciadora, que é menor de idade. E conversamos com a tia dela. A preta é sua sobrinha. Que tipo de vida ela tem? Ela se prostitui. Isso a senhora tem conhecimento? Sim. A senhora tem conhecimento de que ela, além de se prostituir, também agencia outras menores de idade pra prostituição? Não. Não tenho. A senhora nunca desconfiou nisso? De jeito nenhum. De maneira única. Tô sim. Então, a gente precisa de meninas de 3 anos pra baixo. Tô sim. Consegue? Quantos anos você acha que você consegue? Tem uma que tem 13 anos. Ela fez 14 anos agora. A mãe dela sabe que ela se prostitui? Sabe. Mas ela não sabe que ela agencia menores. E nunca fez nada em relações? Ela fez. Ela já tentou vir buscar. Inclusive, ela já levou ela pra o Rio. Só que ela não ficou lá. Ela se prostitui desde que idade? Desde 14 anos. E o que ela faz com o dinheiro? Não faço ideia. Por que você entrou nessa vida? Por que você começou a fazer isso? Por que você começou a fazer isso? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Você também teve que fazer isso? Eu faço. Desde que idade? Oi? Desde que idade? Desde que idade? Desde que idade? Desde 14 anos. Desde 14 anos? E quem é que te convenceu a fazer isso? Minhas amigas. E hoje você trabalha convencendo as meninas? Não. Eu trabalho junto com elas. Mas você tem consciência de que isso é crime? Tenho. Qual que é o sonho seu de você na vida? O que você quer ser? De construir uma vida melhor. E o que é uma vida melhor pra você? Estudar. Passar de faculdade. Morar no mercado. É? E você? Qual que é o seu sonho? O seu sonho da vida? O que você quer? A mesma coisa dela. O dia que vocês tiverem um filho. Uma filha, por exemplo. Vocês deixaria o que ela fizesse que vocês estão fazendo? Eu não deixaria. Eu não deixaria. Você não deixaria? Por que que você não deixaria? Eu não quero o mal dela. Eu não queria o mal dela. E você acha isso mal? Nós a gente não quer que a conversa com ela. Você quer que a conversa com ela. Você quer que a conversa com a gente. Tá. E por que que você... Eu vou perguntar pra você. Por que que você não deixaria? Porque é a mesma coisa. Tá achando que tá fazendo mal pra ela. Então você senta então que isso é uma coisa ruim pra vocês? É. O promotor público de Campina Grande acredita que a exploração sexual infantil começa em casa com a falta da estrutura familiar e com a destruição dos valores morais. E promete tomar as medidas jurídicas cabíveis sobre as denúncias apresentadas pelo Conexão Repórter. Elas serão catalogadas, serão requisitadas na forma da lei a abertura de inquérito policial, tá certo? Dentro do que prescreve o Código de Processo Penal para apuração das ilicitudes que estão sendo registradas e que nos forem encaminhadas. Periferia de Campina Grande. Estamos atrás das famílias das meninas que entrevistamos. Vira simples com poucos recursos. Esse é o bairro de Glória 2, na periferia da cidade de Campina Grande. Depois de horas de procura, finalmente localizamos a casa da menina de apenas 11 anos de idade que se prostitui, segundo ela própria, com conhecimento da mãe, que recebe parte do dinheiro. Esta é a casa. Tudo bem, Fátima? Como vai, senhora? Tudo bem, e o senhor? Tudo bom? Tudo bom. Só venha me filmar. Vou logo dizer... O que foi, hein? Tia? Não, não. A gente tá fazendo uma reportagem, fazendo um levantamento aqui. E... a gente... a senhora sabe o tipo de vida que a sua filha tem tido? Não. Não? Não, eu sei que ela... é mulher. A senhora sabia que ela tem se prostituído? Não, que eu mando elas fazerem isso, eu... jamais eu não tinha coragem de mandar, né? Eu jamais que eu ia botar a minha filha dessa idade, né? Pra fazer isso. Eu dou pra minha mãe, que minha mãe precisa mais. Ah, e dá quanto? Tudo pra ela ou fica um pouco com você? Não, eu fico... mais ou menos só com o suco e também, o resto dá a ela. Você fica com 50 reais? E dou o resto a ela. E o resto a ela? E ela precisa muito disso? Ela precisa muito. Mas a senhora recebe o dinheiro? Não, ela ganha... e a mãe não chega em casa. O dinheiro não chega em casa? Ela disse que dá pra senhora? Não. Você não dá dinheiro pra sua mãe? Não chega não, mãe. Ele tá falando do dinheiro. Mas... Qual o dinheiro? Não chega não, dinheiro não. Aí, quer dizer... Dinheiro de onde? Quer dizer que você ganha o dinheiro, aí eu mando você ir fazer. Não, não quer saber não. Se quiser poder recortar as contas pra ele. Eu mando você fazer, eu não mando não. Mas a senhora recebe... Mais ou menos. Ele sabe. Sabe, ela sabe e ao mesmo tempo não. Sabe que ela já é mulher, mas não sabe que ela faz isso por dinheiro. Não, mas fala a verdade. Ele sabe. Você falou com convicção. Ele sabe, né? E o que que ele acha disso? Ele não acha nada. Porque o que eu ganho não fica só pra mim, eu divido pra tudinho, pra ajudar tudinho. Mas a senhora tem recebido o dinheiro? Tenho. Recebeu o dinheiro, eu recebo. E a senhora não sabe da onde vem esse dinheiro? Não. Não sei não. Que ela... Ela chega com o dinheiro, o que é? Mas a senhora não pergunta pra ela da onde vem o dinheiro? Não, pergunto não. Que ela não me diz. Você pode vir aqui, por favor? Não, vai não. Eu quero que ela venha aqui. Hein? Mas a senhora nunca perguntou pra ela da onde vem o dinheiro? Não. A senhora não pergunta? Não. A senhora não pergunta? Não. É que eu sei. A senhora não acha estranho que uma criança de 11 anos traga dinheiro que dê pra senhora? A senhora não acha isso estranho? Agora a responsável é preta. Mas a senhora como... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A senhora como mãe, a senhora acha que está fazendo a sua obrigação? Não tá não. Não tá, não tá não. Agora a senhora tá todo um pequeno perigo. A senhora não acha que a senhora deveria cuidar melhor da sua filha? É, mas agora ela vai se orientar. Saímos da casa de Eliana com a sensação de dever cumprido. Pelo menos avisamos a mãe da menina e quem sabe agora a vida dela tome outro rumo. A realidade que choca. A mãe que se desespera. O pai que se recusa a acreditar que a filha, apenas uma menina, está sendo explorada sexualmente. Agora o destino é a casa de Andressa. A outra menor que se prostitui. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. 13? Por semana assim, quantos programas vocês fazem? 3, 2, por aí. O objetivo é alertar os pais para que a menina deixe as ruas. Por favor, queria falar com os pais da Andressa. O senhor é o pai da Andressa? Boa tarde. Por um podia falar com o senhor? A gente tá fazendo um levantamento sobre a situação dos menores aqui na Paraíba. E nessa apuração a gente constatou que a sua filha, que a sua filha que idade tem? Tem 13 anos a Andressa, né? 13 anos. O senhor sabia que ela se prostitui? O senhor não sabia disso? Esse dinheiro que ela tem ganho se prostituindo, ela tem dado ao senhor? Ou não? Nunca. Nunca. Supostamente ela foi ao encontro para se prostituir. Outra colega chamou ela, uma menina que chamou ela, então ela não arrumou. Mas ela disse que ela já fazia isso há um tempo. Nunca sei. O senhor se compromete nesse momento a zelar pela sua filha, a evitar que ela se prostitua? Justamente. O senhor se compromete? Se compromete, justamente. Então, é por isso que até a gente tá gravando isso, pro senhor se comprometer, que a gente não quer que a sua filha se prostitua, entendeu? Justamente. O senhor entendeu? Entendi. O senhor considera que isso é importante? É importante. Que ela tenha uma infância saudável? Justamente. A mãe aparece, está muito nervosa e também participa da conversa. Eu sou doente. Eu tomo 4, 5 quadrados de remédio controlado. A senhora sabia que a sua filha tá se prostituindo? Eu não sabia. Ela nunca apareceu com dinheiro aqui? Não. Não? E a senhora, como mãe, o que a senhora acha disso? Porque eu acho que ela tá fazendo uma coisa errada. Porque é o que o pai dela, o salário que o pai dela ganha por medo, é muito bem para a mãe dela. Eu prometo, senhor, que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas você, você... Mas a gente tem uma gravação que mostra que você sabia. Seus pais sabem que você faz isso? Não sabem? Nem imaginam? Eles pensam que você tá nesse momento fazendo o quê? Estudando. Querer ser alguém na vida. Você promete que não vai mais se preocupar? Sim, eu não faço isso. Como é que eu prometei? Não a senhora acha melhor você falar a verdade dos seus pais e mudar de vida do que ficar mentindo? Com mentira, você não vai caminhar a lugar nenhum, né? Eu não vou falar a verdade porque eu não faço isso. Tá bom, mas você sabia que ia fazer isso ontem, senhor. Eu sabia que ia fazer, mas só que eu disse, eu vou mais com curiosidade. Mas então você, mas então, você tá dizendo que você sabia o que ia fazer. Mas eu sabia o que ia fazer, com certeza, mas fazia se quisesse. Mas sabia? Sabia? Puxa, gente. O que foi no meu coração? O que foi no meu coração? O que foi no meu coração? Desde o dia em que eu virei mulher, eu deixei de brincar de boneca. Ah, foi no mesmo dia? Eu fiquei imaginando eu já uma mulher brincando de boneca. Mas com 10 anos você acha que você é mulher já? Já. A exploração sexual infantil é considerada em muitos países um crime hediondo, enfrentado com rigor. No Brasil, pouco se faz para combater essa prática perversa. Mas se cada um de nós denunciar em sua cidade, em seu bairro e, às vezes, em sua própria família, as crianças exploradas podem ter outra saída, um futuro mais promissor, digno. Pedro. Eu vou saber. Eu vou saber. Eu vou saber. Eu vou saber. Repórter